Estrutura Nacional Partido Democrático foi tomada de posse da estrutura do Partido Hamuto Valno-Lure-Sinvalo, e é suco em Bairro-Pite. Ceremonia tomada de posse da estrutura do Partido Democrático, mas hoje em dia, é suco em Bairro-Pite, posto administrativo do município dele, e é domingo, foi em Lalaes. Em posada ou não em posada em Hirak, simo tomada de posse direta do Presidente do Partido Democrático, Engenheiro Mariano Hassanami Sabino. Acompanhe-nos o Presidente do Conselho Político Nacional, Dr. Adriano do Nascimento, no Comissário Político Zira. Objetivo tomada de posse da companheira de Hirakne, a organização do Serviço Hamuto com o Reac-Bizic-Bai-Inan-Aman, no Fuença-E-Sira-Huto-Ihabase, e de mais amudo com o Partido Democrático, a do competente e a eleição presidencial, Tinan-Rifun-Rua-Ruanulo-Resen-Rua, no eleição parlamentar e a Tinan-Rifun-Rua-Ruanulo-Resen-Tolun. Coordenador Aldeia Tat, Dionísio da Silva Pereira, com o Prometecatac, se serviço Macaz, com a estrutura da Sira-E-Sira-Huto-Ihabase, e de for vitória com o Partido Democrático e a eleição presidencial, Tinan-Rifun-Ruanulo-Resen-Rua, no eleição parlamentar e a Tinan-Rifun-Rua-Ruanulo-Resen-Tolun. O formato é 88, completo, e a presença é a família, a Valo, a escola é a minha, a Valo é a Fogo, e a Valo é a minha parte, a minha rua, e a minha estrutura, a escola é 88, não fica, não fica. Aalifian cata, Em 2017, o senhor de Jesus encorajou a estrutura de Fonsira. Eu vou parabéns por que a Fonsira possui a Fonsira e a Fonsira possui a Fonsira e a Fonsira possui a comunidade de Fonsira. E até a partir do Partido do Pdn não se pode ser uma ideia, mas a partir do Nafatine Zimprodiak não se pode ter liderança do Partido do Nian. Durante a companhia política do Partido Perenia, o Partido Perenia, depois do Coran, o Naxobu, o Naxfera, o Monu Perenia, mas o PD agora existe na faca. Exemplo de aqui, o Partido Perenia, o Partido Perenia, mas a companhia PD, a autoridade local. Por exemplo, eles têm uma reunião, os Estados Unidos e a comunhia de Tanas e, o Marlos, e os Estados Unidos e o Naxobu, e as mulheres têm as trabalhos para eles. A primeira vez que eles tinham as reuniões, eles também tinham sido as reuniões. Quando eles tinham as reuniões, eles têm a reunião, eles tinham as reuniões e os Estados Unidos. Justiça dela, nesse momento, mais uma vez que eles têm as reuniões. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.